Música Estamos na Semana Santa, época em que não pode faltar o peixe na mesa de muitos consumidores. E o Feirão do Pescado tem sido opção para muita gente aqui em Manaus. O almoço de domingo já está garantido para a Dona Nazaré. Ela aproveitou as primeiras horas da manhã para comprar o peixe no Feirão do Pescado. Eu soube ontem à noite pela TV. E como eu vim fazer manicure aqui perto, eu aproveitei para vir até a feira. No feirão, os peixes estão sendo vendidos a preços tabelados. O tambaqui médio custa a partir de R$ 8,50. O grande sai a R$ 9,90 o quilo. A matrinchã está no valor de R$ 11,90. E o pirarucu varia de R$ 5,90 a R$ 23,90. No feirão, você não vai encontrar somente o peixe assim, inteiro, sem tratamento. Aqui, para quem quer praticidade, também vai contar com profissionais que possuem todas as técnicas para retirar as espinhas dos peixes. A expectativa da Agência de Desenvolvimento Sustentável é vender cerca de 100 toneladas de pescados. No ano passado, nós movimentamos algo em torno de R$ 1,5 milhão, nos quatro pontos que nós atuamos. Esse ano, a nossa expectativa é bastante positiva. Algo em torno de R$ 1,6 milhão, R$ 1,7 milhão. Por quê? Os produtores vêm para cá, eles já não têm o custo da estrutura. Então, eles têm que vir para cá simplesmente comercializar. São 80 expositores participando do feirão, que acontece simultaneamente em quatro pontos de Manaus. No Centro Social Padre Pedro Vinola, na Cidade Nova, Zona Norte, na Alameda do Samba, no Alvorada, Zona Centro-Oeste, no Centro Social Urbano do Parque 10 e no estacionamento do Sebrae, Unidade Aleixo, na Zona Centro-Sul. Nesta quarta e quinta-feira, funciona das 7 horas da manhã às 8 horas da noite. Na sexta, fica aberto das 7 da manhã ao meio-dia. E olha, nessa semana que lembra a morte e ressurreição de Cristo, o espetáculo Saga do Calvário é apresentado na Zona Sul de Manaus. Quem mostra para a gente ao vivo é o repórter Valdir Adriano. Boa noite, Valdir. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo nesta quarta-feira. Pois é, hoje falamos ao vivo aqui, direto do local onde vai ter o espetáculo daqui a pouco, a Saga do Calvário, versão de 2019, na Escola Municipal José Vandenberg, que fica no Japinho 1, na zona sul de Manaus. Aqui o público esperado é de mais de 500 pessoas. Essa é a 19ª edição do espetáculo, conforme disse. Tudo já está sendo preparado, iluminação, a parte técnica também, parte de som. E também o elenco já está terminando de se maquiar. E o público, conforme você pode ver aí nas imagens do repórter cinematográfico William Souza, já está comparecendo. O público é de todas as idades, crianças, adultos, famílias inteiras. E aqui até parte do elenco já tem os pequenos também, que já estão caracterizados, conforme na época em que Jesus viveu aqui na Terra. Tudo isso é a partir das 19h aqui, na Escola Municipal José Vandenberg, que fica no bairro Japinho 1, na zona sul de Manaus. Não pede essa oportunidade? Venha conhecer mais uma edição desse espetáculo aqui na zona sul de Manaus. Eu volto com você ao estúdio. Bom dia, Adriano. E olha, hoje foi um dia bem diferente para os pacientes da Fundação Secom. é que um grupo de voluntários levou um pouco mais de alegria que enfrenta o duro tratamento contra o câncer. A emoção dos pacientes brota do carinho oferecido por um grupo de voluntários. Vestidos de coelhinhos da Páscoa, eles arrancaram sorrisos, abraços. O som do saxofone fez lágrimas brotarem de vários corações. A Judite foi diagnosticada com câncer de mama em 2016. Ela foi tratada aqui no Centro de Controle de Oncologia do Estado. Hoje está curada e usa a energia que tem para dar forças a pacientes em tratamento. A senhora não perdeu a fé? De jeito nenhum. A minha fé está inabalável. Tanto é que eu estou assim, já dancei bastante hoje e chamo o pessoal, vamos levantar o astral, vamos vencer, porque nós somos mais que vencedores. A nossa fé tem que ser inabalável. Em quimioterapia há dois anos, Leomara busca a cura de um câncer na coluna. O tratamento agressivo fez a dona de casa perder o cabelo, mas a injeção de ânimo faz crescer a fé de acordar melhor no dia seguinte. Eu sempre costumo falar que é só uma luta, é só uma prova, é só um processo, é só um aperfeiçoamento para nós, porque vai passar. No momento certo, na hora certa, vai cessar. Eu sempre tenho, eu digo que para mim não tem tempo ruim. A ação foi uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Combate ao Câncer. Aqui atrás a gente vê a entrega de algumas lembrancinhas da Páscoa. E os coelhos estão animando essas pessoas aqui. É um momento de descontração, de música, de alegria e também de esperança. O chocolate, o brinde do chocolate, na verdade é só uma porta de abertura, para que a gente possa conversar, interagir com os pacientes, com os acompanhantes, que também é o nosso alvo, porque nós sabemos que a questão do câncer afeta toda a família. Então melhor a estima, ainda mais numa data como essa, né? A lembrancinha era simples, apenas alguns chocolates, mas o significado de cada abraço desses é imensurável. Esse tipo de ação traz esperança para você? Traz e muito, principalmente porque não é fácil, né? É uma batalha que a gente tem que ter fé todos os dias para vencer. Então... Renova. Além de renovar, faz a gente continuar. A vida é bonita e pra ser... Pra se entregar fácil. Esse é o melhor presente de Páscoa que uma pessoa poderia receber, não é mesmo? Já não é tempo de hoje terminar aqui. Uma ótima noite pra você e eu te espero amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho